Vamos conhecer um pouquinho dos doces brasileiros, gente? Todo mundo ama, né? Eu, como boa mineira que sou, já tô de olho aqui reconhecendo muitos docinhos típicos. E aí, Mapilão, tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Você vai me falar um pouquinho, contar um pouco da história de cada um? Vou contar um pouquinho da história de cada um. Eu vou partir ali pelo nosso brigadeiro. Brigadeiro. Brasileiríssimo brigadeiro que nós trouxemos hoje. O brigadeiro, ele surgiu a partir do nome, da patente do brigadeiro realmente, que é o brigadeiro Eduardo Gomes. Então, no final da Segunda Guerra de 1945, o Eduardo tava concorrendo à presidência, o nosso brigadeiro Eduardo Gomes tava concorrendo à presidência no Brasil. E aí, as devotas, né, do Eduardo ali, que faziam a campanha, a sua campanha ajudavam, né, na sua promoção, inventaram um doce pra poder angariar fundos pra que essa campanha fosse alavancada. Exatamente. Então, como a gente falava de um fim de guerra, um pós-guerra, faltava o leite e o açúcar. Então, veio a utilização do leite condensado, que não é brasileiro, elas misturaram o leite condensado com manteiga e cacau, e aí nós tivemos o brasileiro brigadeiro que foi comercializado aí pra poder dar essa alavancada na campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. Nossa, e aqui? Essa é a história do nosso brigadeiro. Eu trouxe a goiabada. Goiabada, gente, ó. Goiabada, com a colonização, né, que nós tivemos, com a vinda dos portugueses aqui pro Brasil, muitos doces eram feitos pelos escravos com as nossas frutas aqui, com o melado que nós temos da cana-de-açúcar, né. Então, a polpa era utilizada juntamente com as sementes e as cascas eram todas desprezadas. Então, os doces eram cozidos, né, naqueles grandes tachos e servidos apenas para os senhores das casas feudais, que eles não, os escravos não podiam comer. Então, as sobras que ficavam dessas frutas eram cozidas novamente pelos escravos, juntamente com a casca, sem o bagaço, né, sem o miolo, sem a polpa, e aí surgiam aqueles doces que ficavam com os pedaços que vem a goiabada cascão, né, aqueles, os pedaços que ficavam à mostra. Então, todas as compotas, em geral, que nós temos no Brasil hoje, tem um pouquinho do dedinho dos europeus, em função de eles virem com a proposta e os escravos produzirem os doces a partir das frutas brasileiras que nós temos aqui no país. Aí, eu garanto que a comida dos escravos está 10 vezes melhor, hein. Sem sombra, sem sombra de dúvida. Parece que surgiu tudo, né. Maravilhoso. Feijoada, né. Ah, mas sem sombra de dúvida, é tudo muito mais gostoso. Tá aqui uma folha de bananeira e nós temos o quê? Um pé de moleque. O pé de moleque, ele veio no século XVI junto com o açúcar, com a chegada da cana de açúcar, né. Então, o amendoim... Ah, é, não é, já pode explicar. Era misturado... Minha chefe da cozinha, mas daqui pode explicar. O amendoim era misturado com o melado e aí, então, veio o pé de moleque. O pé de moleque tem duas denominações. Pé de moleque, por quê? Quando ele é cozido e ele fica pronto assim como está, ele lembra os calos dos pés. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas todo mundo conhece aí um pé de moleque, então, ele lembra os calos dos pés. E a outra denominação para o pé de moleque era que as escravas cozinhavam nos tachos e os meninos, enquanto brincavam ali, né, no chão de terra batida, vinham até essas escravas e pediam o doce. Então, era pé de moleque de pedir. Pé de moleque, pé de moleque, no sentido de pedir. Nossa, que interessante. Então, essa seria aí a outra... Onde nasceu o pé de moleque. Exatamente. Pode achar que daqui a pouco eu vou pé de moleque. Então, vamos pedir moleque. Amo cocada, e aí? Então, a cocada, ela vem com a mesma proposta do melado. Os escravos produziam muito a comida para os senhores feudais e, a partir do coco que nós temos no país, eles extraíam o leite para poder fazer as muquecas e extraíam a bagaça, né, a sobra do coco ralado que ficava. Eles utilizavam e misturavam com o melado, que era o que sobrava da cana de açúcar, que ficava lá na época dos escravos. Então, os senhores, eles acabavam não comendo essa cocada. Essa cocada era a comida exclusiva dos escravos, porque eles recolhiam a bagaça, recolhiam a sobra e misturavam com o melado e eles faziam o consumo. Então, daí veio a nossa cocada. Eu acho que a comida dos feudais não ficou nenhuma para a história, né? Nada, nada. Porque o que tem de melhor é o que os escravos faziam. Sem sombra de dúvidas. Adoro o Brasil. É muito bom. E aqui, o nosso doce de abóbora. Abóbora. Que, na verdade, o doce de abóbora, uns falam que veio do Rio de Janeiro, outros dizem que veio do Rio Grande do Sul e há quem vai dizer que veio de Minas Gerais. Eu vou falar que é de Minas Gerais, porque Minas Gerais, eu vou falar, hein? Todo mundo faz o doce de abóbora lá. É isso aí. A abóbora é um fruto originário do nosso continente americano, tá? É um fruto muito utilizado no período pré-colombiano. E ela é, basicamente, a compota que acompanha junto com a goiabada, né? Os doces cozidos, feitos em pedaços, com cal, cravo, canela e o açúcar. É basicamente isso, né? Gente, então os doces brasileiríssimos, hein? O Marcelo Pilão dando uma aula pra gente aqui, hein, Paulinho? O pé de moleque, eu não sabia, eu não sabia de nada disso. A gente só sabe comer, né? É, a gente conhece. E ela falou certinho, viu, Nani? Nós somos mineiros, mas pra nós, esse doce de abóbora é de Minas Gerais, não é? É de Minas Gerais. É de Minas Gerais. Inclusive tem o jargão do brigadeiro, né? Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro. Era isso. Elas vendiam brigadeiro falando assim. Fica à vontade aí nessa mesa de doce. Tá parecendo aquelas mesinhas de doce de Minas Gerais, assim, nas festas. Delícia. Relaxa, Márcio, hoje tem tempo, tem tempo. Tchau.